bom dia pessoal hoje a gente vai entrar na parte de instrumentação de recursos didáticos e a gente vai trabalhar mais a questão textual porque que eu trouxe essa imagem aí de capa se deve tá se perguntando eu falar de texto mas porque trazer um esqueleto e essa estudante aí observando porque quando a gente vai trabalhar com recurso educacional nosso objetivo é mexer com a cabeça das pessoas que estão olhando aquele material e fazer ela misturar esses conceitos provocar ela para uma experimentação essa observação brincar aprender descobrir então quando essa estudante está observando esse cavalo filho e do lado tem um potro então tá mãe e o filho né esse animal tá arriado ou seja tá com arreio aí eu fico imaginando eu fico pensando o que será que está passando pela cabeça dela com a informação que foi dada no caso aqui de uma exposição né qual que é a disposição dos ossos nesse esqueleto como que ficam os órgãos são ele coisas pode estar passando na cabeça dessa pessoa e a nossa função como professores é instigar mesmo essa curiosidade é observar além do que se está vendo e a pessoa por isso né eu venho trazendo aqui para vocês o que é uma imagem e o que é uma imagem científica quais são os conceitos que estão embutidos nessa imagem que ela traz um conjunto de informações como que a pessoa vai se apropriar dessas informações que estão explícitas aí nessa imagem ou será que elas estão implícitas depende da bagagem que você carrega sobre aquele assunto se a gente observa essa imagem aqui à esquerda a gente vê um mundo microscópico com vários cocos que são essas estruturas arredondadas os seus bacilos que já são estruturas alongados são micro-organismos eles estão organizados aqui de uma forma interagindo uns com os outros e aí gente observa a imagem fique pensando é como que que eles interagem enfim ao mesmo tempo você observa a imagem da direita que foi publicada numa revista aí você observa são cristais de pirita na lá no mar negro é um mar que tem bastante sais na ele é muito denso e e você observando esses cristais olha o que o arranjo a organização geométrica da da associação dessa incrustação na de elementos minerais e você comparando com outro que são seres vivos não são bactérias aí você compara mineral com seres orgânicos olha que interessante né volta aí aquela figura do fractal na que já discutiu tal essa essa organização dos elementos na natureza e se instinto humano também interessante porque o ser humano está sempre buscando expressar de variadas formas o que ele ele enxerga o que ele sente que ele vive então se a gente observa uma pintura rupestre e que você tem representação de animais a organização social você tem a representação do corpo nessa imagem rupestre você vê depois aqui o fernando vicente fazendo uma fotografia e misturando o desenho com do corpo abrindo o corpo desvendando esse corpo humano ou então quando o rei em branco também tá de secando esse corpo humano essa é essa pintura tão tão famosa até o Maurício de Souza fez também uma imagem com a escolinha da Mônica bem interessante é dele se secando né o coelhinho da Mônica bem divertido fazendo uma paródia mas enfim a gente traz uma imagem real real desse corpo plastinado aqui à esquerda né jogando futebol que o médico anatomista na ele colocou o corpo na posição do exercício aqui na jogando futebol você fica analisando esses músculos esse corpo são formas diferentes de expressar e nós como professores a gente também é artista você está mostrando para o estudante formas diferentes de enxergar o mesmo objeto por isso que a arte e a ciência elas estão muito interligadas o artista e eu ouso dizer aqui também o professor ele tenta explicar através do seu imaginário o objeto que está ali exposto e os fenômenos que ocorrem na realidade esse é o nosso grande desafio instigar o nosso estudante a analisar a pensar associar então a finalidade da divulgação científica e a confiabilidade da informação produzida é o nosso foco como professores como cientistas a gente tem como prioridade a informação correta para ser repassado ser trabalhado em sala de aula para que o estudante se aproprie dessa informação então você observa aqui uma imagem um diagnóstico por imagem uma tomografia uma ressonância um raio x você observa aqui um feto já na posição para o nascimento essa é uma peça plastinada de um cadáver real dessecado também com abertura do abdômen você observa aqui um desenho imitando aqui uma radiografia também com o feto na posição para o parto são imagens que nos instigam a pensar como que é o formato desse corpo como que esse feto fica aí nove meses aí dentro dessa barriga se desenvolvendo dentro desse útero como que ele vai passar por esse canal do parto portanto a gente tem que ver além do que está sendo observado a partir da bagagem que te é dada de informações e você tem que ter confiança e a confiança só é dada a partir do conhecimento que é adquirido e essa é a nossa função na escola fazer com que a pessoa analise além então ele não vai olhar só um ovo ele vai observar o desenvolvimento desse embrião dentro desse ovo como que são os anexos placentários como que esse animal se alimenta dentro desse ovo por que que é gerado ali dentro então ele não vai estar só observando a casca ele está olhando dentro como se fosse uma visão raio-x Bom, para a gente alcançar esse objetivo é necessário que a gente desenvolva a interligação, a reunião de imagens que conversem umas com as outras então elas têm que ser intuitivas e tem que ser de fácil e acessível leitura e compreensão nós não lemos só texto, grafia e escrita a gente também lê imagens e os símbolos, os ícones o objeto visual que são todos sinônimos ele está expressando ele está gritando ali a informação então quando a gente reúne aqui nessa imagem um crânio humano o cérebro o cérebro, onde está o cerebelo e também o tronco cefálico e um crânio de feto de uma criança você fica analisando como que esse cérebro cabe dentro dessa caixa craniana como que essa cabeça cresce como que esse arcabouço ósseo que envolve e protege esse órgão que é maravilhoso aí que é o cérebro então são informações que estão tudo embutidas dentro dessa imagem vai depender da bagagem de cada um para você interpretar o que você está observando e aí a gente tem que criar modelos visuais você tem que, na verdade, instigar a dúvida esse é o grande objetivo do professor aí vai depender vai precisar de uma mediação ou seja, de um interlocutor ali ou ele já consegue ler essa informação sozinho vai depender do seu objetivo você está fazendo uma exposição para na escola igual a gente vai mexer hoje com o texto mas você está fazendo uma feira de ciências ou você está fazendo material de idade para a sua aula ela tem que ser auto-explicativa ou é necessário na sua estratégia que você está montando momentos de discussão em sala enfim, isso vai depender muito do que você planejou para a sua aula, para a sua exposição enfim, para o que você está organizando então, ela vai ter que ter mais texto para que a pessoa utilize do texto para entender a imagem ou ela já é só contemplativa quando você vai em uma exposição de arte você vê lá o quadro igual a Jussara falou você observou a Monalisa e vai ter uma descrição lá do autor quando ela foi pintada mas e se tivesse um texto lá falando da história dessa obra que te ajudasse a ler mais informações do que está sendo expulso naquele quadro então, isso aí vai depender de quem está fazendo a curadoria daquela exposição ou se você estiver em sala de aula aí não tem a figura do curador tem a figura do professor qual o seu objetivo em jogar aquela imagem para o seu aluno? isso aqui é de um livro ele traz aqui o intestino delgado tem uma aparência engraçada para absorver melhor absorver melhor os nutrientes então, ele tem dobras e rugas olha que interessante o autor ele pega e coloca um tecido põe uma quadra ele está querendo falar de dobra está esticando está abrindo então, ele utilizou a ideia de um tecido e ele utilizou também a ideia a ideia de seleção você está jogando de um lado para o outro os nutrientes vão ser absorvidos então, você estimula a criança a pensar em tudo isso está tudo embutido nessa imagem para a gente criar essas imagens eu trouxe aqui, por exemplo esse site que é o Unsplash vários fotógrafos do mundo inteiro disponibilizam imagens que são de uso livre é um site interessante é um dos exemplos que nós podemos utilizar para ilustrar o nosso material lembre que na aula passada a gente estava discutindo sobre direito autoral tem essa preocupação de você usar o que é livre a gente também tem o Freepeak ele tem muitas imagens que são de uso aberto outras não você tem que pagar então, essa licença ela se aplica apenas se você baixou esse conteúdo como usuário não inscrito ele traz aqui as regras como você tem que atribuir essa imagem no final do seu material você vai ter que se você não comprou se você não paga pelo uso desse site você tem que colocar o código para o direito autoral que você está utilizando no seu material então, está aqui o Freepeak que ele tem bastante imagens interessantes tem que tomar muito cuidado com essa questão do direito autoral outra opção interessante são as fichas técnicas que nós escrevemos um conteúdo científico utilizando algumas imagens é que a ideia é passar uma informação descrever um conteúdo científico de uma forma que a pessoa se aproprie mas ele traz mais informações científicas então, a Embrapa utiliza muito esse recurso com seus comunicados técnicos eu trouxe o exemplo aqui na UFMT de Sinop que foi criada essas fichas técnicas veja que é uma produção científica ela tem ISSN da Embrapa também ela traz quando ela foi lançada a data aqui o local essa aqui da Embrapa que eu trouxe é de Sete Lagoas de Minas Gerais aqui da de Sinop ela traz o final também a localização é tudo registrado é uma produção científica são duas folhas é um material mais curto no caso aqui ele está falando sobre pragas o da Embrapa falando da lagarta que atinge o milho a da direita que é da UFMT está falando do pulgão que ataca a pimenta enfim são formas de você fazer uma produção científica e também pode se utilizar em sala de aula eu trouxe só alguns exemplos outra forma também que nós temos de tomar muito cuidado quando a gente está produzindo nosso material eu trouxe esse exemplo aqui de uma nós estamos criando um Instagram do Laboratório de Anatomia por exemplo aí vários salões se juntaram estão organizando esse Instagram então a primeira página que trouxe é essa esse questionário passando um questionário para conhecer o público-alvo então observem tem escrito aqui quiz de anatomia veterinária mas isso aqui é um quiz ou será que você só quer conhecer o seu público será que não é melhor escrever queremos saber o que te interessa sobre anatomia em vez de escrever quiz que não está adequado aí vem espécie favorita como é um Instagram do Laboratório de Anatomia então ele vai estar falando de anatomia animal vem aqui espécie favorita espécie do que espécie animal você tem que especificando só que você tem que ser textos curtos tem que escrever nesse tipo de formato que é uma leitura rápida né no Instagram aí vem órgão que você mais gosta o órgão que você mais quer conhecer será que não fica melhor essa redação aí vem anato 1 anato 2 o que significa isso porque a disciplina ela é dividida no primeiro semestre com anatomia 1 depois segundo semestre com anatomia 2 mas e se a pessoa que estiver acessando esse Instagram não for aluno da veterinária daqui de Sinop ou de outra região porque ele é aberto ao público então será que não é melhor especificar de qual curso você está estudando anatomia animal então qual curso você está estudando são coisas que a gente tem que pensar quando cria a página são detalhes que fazem diferença para quem está lendo para preencher aquele questionário então nós temos que observar isso no momento da realização do material nosso essas perguntas estão adequadas eu trouxe essa essa provocação para vocês só para a gente imaginar quando estiver bolando esse material é importante essa geração atual que a gente dá aula eles são muito visuais e incrível eles observam bastante detalhes por isso que a minha preocupação de trazer esse relato então a imagem científica ela é muito rica como que a gente vai explorar ela na nossa aula você já jogou ela e aí quais são qual é o seu objetivo naquela aula então a gente não pode só jogar a imagem e não explorar fica vago demais é como se você se estimulou o cérebro está analisando aquilo mas ficou vazio entendeu qual o objetivo você está me jogando nessa imagem levando em consideração que essa geração lê muita imagem é o tempo inteiro já acorda ali no whatsapp assim já entra nas redes sociais é facebook é instagram tudo isso é informação se ela é relevante ou não isso é uma outra discussão o fato é que leva um cansaço mental muito grande no final do dia certo então eu só trouxe essa provocação para a gente conversar aqui agora deixa eu ver aqui o que a Jeane postou visuais e mediatistas assim é uma ansiedade muito grande eu creio muito Jeane que é por causa do cansaço mesmo é muita informação vocês teram ideia eu lembro que São Paulo estava proibindo os altidores nas avenidas principais ali para não distrair o condutor porque você para você está lendo aquelas imagens e agora você imagina você já acorda ali lendo aquele tanto é charge é foto o tempo inteiro o cérebro cansa demais eu creio que é por isso que são tão imediatistas que é rápido e aí eu estava até discutindo essa semana falando a professora minha irmã ela estava dizendo isso que a referência da criança do adolescente era os pais tinha dúvida perguntava para o pai para a mãe o que é isso como que é tudo sobre o cotidiano da vida as gerações atuais elas já não recorrem mais aos pais elas recorrem ao Google então o Google está assumindo a figura agora materna que seria de tirar as dúvidas olha que louco então isso muda inclusive na psicologia quais são os arquétipos olha a alteração na estrutura social modificando inclusive no psicológico desse ser humano que está vindo agora nessa era na digital isso o conhecimento tem que ser passado querem rápido a informação porque o cérebro deles já estão processando ali eu preciso disso para chegar logo no raciocínio então esse aprofundamento é cansativo eu também tenho muitos conflitos com relação a isso é cansativo mas será que não é cansativo para todos qual é a nuance até onde a gente tem que ir até onde tem que estimular são perguntas que os cientistas estão querendo responder essa sociedade atual ela está girando vamos dizer assim em busca de de sanar isso aí porque se a gente descobrir realmente a resposta fica mais fácil de nós trabalharmos como professores justamente ela continua e contraditoriamente o aprofundamento é fundamental não dá para ser raso acho que é por isso que cansa não, já sei disso eu quero mais e ao mesmo tempo não tenho paciência de esperar porque é tanto estímulo que aquele cérebro fica fica cansado realmente portanto esse é o caminho das pedras que estão sem verdade esse é assim essa sociedade atual esse mundo atual ele está exigindo muito do professor agora vocês imaginem quando o novo ensino médio foi implantado que a ideia é a interdisciplinaridade é juntar tudo olha o desafio será que nós estamos preparados para assumir essa essa frente aí que a gente critica muito né fala não tudo separado é ruim essas caixinhas como Descartes fez né e a gente segue isso na universidade segue na na escola mas e na hora de juntar tudo como que vai ser profilo eu estava eu estava assistindo o seminário sábado de os pessoal dos observatórios comentando os professores e algum desses professores comentou a questão de dos alunos da astronomia é tá sendo da é quando você vai para as olimpíadas eu assustei com isso porque eu nunca tinha visto dessa forma e eu vi vários alunos e hoje que são multiplicadores de informação comentando e quando astronomia não é uma matéria dada no segundo grau e tampouco eu não tive o privilégio na faculdade de ter né na época que eu me formei em 96 a professora Thelma foi fazer mestrado em astronomia então a astronomia entre eletromagnetismo ela entra radiação entre todas as matérias termodinâmica ondas tudo e eu estava assistindo uns cursos para a olimpíada de astronomia e eu vi uma professora mas pensa na professora também eu fiquei encantada com a aula da mulher o que eu não entendi em vários anos de faculdade ela me fez entender em uma aula a parte de radiação de corpo negro as equações eu relembrei tudo eu fiz todos os cálculos olha a riqueza da astronomia que não é dada no segundo grau essa hoje professora também que era aluna da FUMEC onde o Vini se formou lá em BH disse que teve que entrar num grupo a parte da matéria dela que é na área de biologia para poder ter o contato com a astronomia com a observação do céu noturno que era um grupo legal da faculdade e aí que eles trouxeram o coordenador da NASA para dar uma palestra em BH e o cara veio mesmo então a carência olha dentro da astronomia que é uma ciência que a gente vê rapidamente lá que às vezes Kepler que até montei na outra aula que nós tivemos a riqueza dentro da própria astronomia como engloba todos os conteúdos da física eu não tinha parado para pensar nisso e aí eu fui ver eletromagnetismo e aí eu falei opa uma aula boa e eu fui entender dentro da Olimpíada de astronomia por causa para chegar na radiação de corpo negro então assim eu não tinha me deparado como que é falho como que falta na educação as coisas mais você vê um capítulozinho minúsculo da história da física com um pouquinho de astronomia ali no segundo ano no primeiro ano que as redes Kepler e como que ela é e esse é o desafio é o que nós estávamos discutindo no grupo do WhatsApp quando a gente estava falando sobre os micro-organismos não era e a produção de alimentos é um mundo paralelo que você pode abordar várias coisas eu achei bacana o material que a Giane postou sobre o pão olha só do pão você pode pegar a fermentação e trabalhar gases trabalhar temperatura você pode trabalhar na biologia sobre os micro-organismos a evolução dos seres então você pega um objeto cotidiano que todo mundo consome o pão e dali olha professora de artes pode trabalhar sobre como que é feito os desenhos envolvendo o pão vai dar criatividade cada um você pode olha até para o ensino religioso Jesus cortando o pão distribuindo o pão pensa então é isso que uma vez a gente discutiu isso também em outra aula você pega um objeto e desse objeto a gente falou do morcego eu lembro disso então dali do morcego você pode falar do de como que ele emite o som né ah o sonar foi descoberto por que então como que é essa a distribuição das sementes da natureza que o morcego também ajuda muito nessa esse plantio né então observa que o que vai instigar a sua aula o estímulo para o estudante é o do cotidiano se a gente conseguir interligar e todos os professores explorarem muitos professores explorarem aquele objeto você aprofunda mais né não fica com aquela ansiedade tipo assim eu não consegui esgotar porque a gente não consegue esgotar mesmo mas se você já já plantou aquela sementinha da curiosidade né instigou aquela dúvida aí sim aquilo vai vai esmiuçando e vai aprofundando agora a linguagem que vai ter que ser utilizada vai depender para qual série você está trabalhando então a mesma questão do pão que a Jane trouxe lá no material dela que ela postou agora no fórum né pode também ser usada no ensino médio só que em vez de usar o vídeo que ela sugeriu que era para um vídeo infantil você já trabalha com outra linguagem entendeu que eu estou trazendo é importante a mistura de conceitos ela é fundamental porque senão fica muito superficial não dá mais para aquelas aquelas fichas eu nunca tinha pensado em fazer nunca nunca fiz mas como eles tem uma leitura rápida é para você dar uma informação de repente usar elas em sala de aula também eu nunca tinha pensado em fazer uma nota técnica de revista que são aquelas fichas que a prof colocou nunca e essas fichas técnicas elas auxiliam muito porque como elas são mais aprofundadas você utiliza ela em sala de aula e aí aquele conhecimento você não consegue passar tudo mas ele está ali se o estudante se interessou ele pode se aprofundar naquela informação e ela enriquece o livro porque quando a gente recebe o livro em sala ele não aborda tudo e vocês já pararam para pensar também na questão regional se a gente traz Mato Grosso é muito diferente da realidade do sul que é diferente do norte que é diferente do centro do do sudeste então você consegue explorar mais e também estimula esse estudante a fazer buscas em locais que sejam mais confiáveis de pesquisa nós temos em Embrapa aqui no Brasil que é fantástica de conhecimento das universidades e aí ele não fica refém de fake news além do mais a própria escola pode criar as suas fichas técnicas o professor pode criar seu próprio código e fichas técnicas da sua disciplina e aí depois a gente vai passar para uma fase de publicação e eu quero que vocês expliquem sabe então vocês vão ver que não é difícil você mesmo criar suas fichas técnicas ou a própria escola onde você está de forma que isso fica público para os seus estudantes com a maior facilidade aí sim você está montando material confiável e de mais fácil acesso tanto para vocês na sua sala de aula como para os seus colegas eu acho fantástico essa questão da ficha técnica são duas folhas geralmente você pode fazer o caderno técnico como também pode fazer o livro bacana o livro técnico você faz o livro já faz com a linguagem adequada para a turma que você dá aula e justamente até no próprio Canva é um dos editores mais utilizados vocês trabalharam semana passada no Canva dá para ver que ele tem vários recursos que auxilia demais ao desenvolvimento do layout que você quer aí você cria é bacana e não é difícil é isso que eu quero que vocês descobram nesse mundo nosso da informação atual graças a Deus a gente tem muito mais facilidade antigamente não para você publicar um livro você tinha que ter uma editora que tinha que mandar era muito burocrático era bem mais caro tinha que ter a tiragem de impressão hoje não você pode publicar o seu livro em vários tipos o PDF é muito utilizado porque ele é leve e ele não corrompe mas tem outros formatos olha que bacana as pessoas terem acesso às vezes você tem uma parte do material que você usa do livro que você usa em sala que não corresponde tanto as perguntas que você tem em sala por isso que a gente traz recurso de fora né e por que não montar este livro e por que não montar com os próprios alunos deixa eu ver que Renata colou o pé pedir para os meus alunos entrar numa aula das olimpíadas o que que ela te respondeu pelo amor de Deus professora amanhã não tô podendo ver meu computador o meu cérebro está carregado eu não consigo nem dormir é um cansaço muito grande eu fico imaginando o sistema límbico que a gente discutiu na aula né aquela sobrecarga realmente essa geração e eles são muito rápidos né querem tudo já a gente que já é de outra geração a gente tem aquele momento de reflexão você já perceberam tanto que tá tá na moda né meditar nossa eu nunca vi tanto site tanta aquela é coach né falando tem que meditar tem que refletir tem que acalmar a mente justamente meditofia é porque a gente tá tão acelerado a sociedade ela tá nessa velocidade que você tem que parar tudo né e esse momento consigo mesmo né as pessoas estão sentindo falta mas essa é descarga de informação aí você liga a televisão aquele enxurrado você sai na rua já vê um monte de outdoor de coisas coloridas e o a gente quer ver o colorido né você quer analisar você quer observar aí você vem o som carro de som tá gente o cérebro vai cansando o câncer a fadiga mental ela é pior do que a física né ela leva um ano acho que pra você se recuperar quando acontece né é complicado falar em período que cada corpo é de um jeito e cada um responde de uma forma aos estímulos tem pessoas que elas respondem mais ao visual a gente sabe disso no aprendizado né tem pessoas que que aprendem mais ouvindo outras escrevendo na verdade então cada cérebro de um jeito e incrível né esse cérebro ainda consegue se adaptar então não quer dizer que você vai ficar a vida inteira se você tinha mais facilidade em ouvir o professor não quer dizer que você vai ficar o resto da sua vida com essa mesma performance você pode mudar é aquela aquela aula que eu mostrei né foi o Beethoven que eu mostrei que ele tocava e aí depois ele perde a audição e depois ele se adequa o seu cérebro se formado novamente pra sentir o som então ele não escutava ele sentia a vibração olha que fantástico o cérebro consegue fazer isso então esta adequação ela é possível desde que se queira fazer então eu penso que hoje o maior desafio do professor é fazer com que o aluno queira sabe não morrer no meio do caminho cansado é complicado e aí você põe mais estímulo ainda pra esse cérebro que já está cansado olha que complicado pra esse aluno querer a gente vai ter que trabalhar com formatos mais rápidos mais dinâmicos então em sala de aula aquelas fichas ali aquelas coisas mais que o aluno é 20 minutos né que você consegue dar de aula depois esquece que eles não vão prestar atenção né e aí você já coloca ele fazendo montando preparando algo e aí tem aquela pergunta que nos aflige né e o conteúdo não é verdade esse é o nosso conflito até que ponto você conduz a turma pra uma atividade você tem uma sala com cérebros variados alguns agem melhor né manuseando preparando outros não eles são mais reflexivos gostam de de analisar um texto analisar outra coisa outra imagem construir demora um pouco mais outros já já tá com pensando é em resolver de uma outra forma juntar todo esse cérebro pra fazer com que eles articulem e realmente construa a linhave né todas aquelas informações e concretizem ao que ele se apropria é o que é o complexo e pra isso a gente utiliza vários recursos né recurso manual recurso visual os vídeos complexo esse mundo atual é complexo e olha que ainda não chegaram os hologramas pra gente utilizar em sala de aula imagina quando chegar na verdade não é fácil ser professor nesse mundo tal não era bom na idade média né que você pegava o seu livrinho era assim né a pessoa chegava na universidade na idade média com seu caderno em branco aí abria lá primeiro dia de aula professor ditava e você copiava era assim a universidade naquela época né depois que ele preencheu todo o seu caderno em branco ele estava apto a se formar e pronto ele estava já era um graduado e aí e aí e aí e aí e aí